Página 19 Tia, olha aqui o meu Que eu fiz Muito bem, Tito Oi, Laura O que é pra fazer? A Tia vai falar aqui agora primeiro Prestem atenção, ó Não temos... Hoje eu ainda não fiz nada no livro Eu sei, Gabi Você fez a data e o seu nome? Minha resposta vai tudo Ó, prestem atenção A Tia precisa que vocês fiquem Com o microfone desligado, tá bom? Porque a Tia não consegue Explicar desse jeito Tá bom? Vamos lá, ó Nós temos dois retângulos aí Temos um que é vermelho e o outro azul No vermelho É um retângulo que é um retângulo que é quente Vocês vão desenhar no vermelho objetos e elementos que são quentes O que é quentes? O que é quentes? O que é quente pra vocês? O sol é quente O que mais? O que é quente? Eu coloquei o sol aqui Muito bem Temos outras coisas que são quentes também O que mais? A gente tem o café Isso, ó Isso, ó Isso, ó Temos o que? O fogo A fogueira E também tem a lenha Isso Quando tá no fogo, né? Fica quente Muito bem Muito bem Temos também o que? Chocolate quente Um praia Isso, ó Nós temos também o que? Pensei em alguma coisa quente Nós temos a água do chuveiro quente A deia É, água do chuveiro quente Isso O fogo A fogueira Mas não é quente também Muito bem, ó Aqui vocês vão desenhar É o quente Também é o vermelho Isso, ó Aqui vocês vão no retângulo vermelho O fogo do chuveiro Isso Vamos desenhar no vermelho O que é quente, tá bom? E no azul O outro retângulo azul É aquilo que é muito frio O que que é gelado? O picolé O picolé Muito bem O que mais? O sorvete O sorvete O sorvete O sorvete O sorvete É o gelo É o gelo É o gelo O gelo Então, ó O azul Você vai escrever Não lembra da gente No azul No azul Vocês vão desenhar Aquilo que é frio Gelado Tá bom? E no vermelho Aquilo que é quente O ferro Tito Você não entendeu nada Também tem um ferro quente Temos um ferro quente Isso mesmo, Tito Aí você desenha E no quente Tá 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 Também tem o café quente Não, Tito, isso aqui Temos o chocolate quente Isso, Tito, você tem que fazer o copo Não, meu filho, pera Tô fazendo a pimenta Desenha aí No vermelho, que é quente Viu, Gabi? Desenha aí, Gabi No vermelho, retângulo vermelho Que é quente E no retângulo azul O que é frio Matheus Na sua folha branca que a tia pediu Pra você dividir ao meio É madeira Muito bem, isso mesmo A gente também tem o que, ó O chão do que? Do banheiro, não é frio? Não é frio Como a gente pisa de celso, então? Aí vocês podem desenhar também Chão não é frio Isso Matheus, ó De um lado da sua folha Você vai desenhar o que é quente Tá bom, Matheus? Divide ela De um lado você vai desenhar aquilo que é bem quente E do outro lado o que é quente Oi, Laura Meio ar é quente Isso Aquilo que é bem quente e do outro lado que é frio É uma coisa que é quente de comer Oi, Matheus É uma coisa que é quente de comer Ó, Matheus, pode ser qualquer coisa Por exemplo, ó A gente tem o que? O café que é quente, não é? Temos a fogueira que é quente Matheus, o que é que deixa o nosso dia? Claro, o que é? O sol O sol é muito quente também É o sol Eu vou desenhar Eu vou desenhar O Eu vou desenhar O Uma barra Mas a barra Gente Eu vou desenhar Eu vou desenhar O café De um lado foi quente Do outro Também tem água quente Tem água quente Isso mesmo Muito bem Desenha aí nesse espação, viu? Tem muito espaço para desenhar Eu não estou mais Eu estou só E agora eu já estou melhorando É? Já mudou, Laurinha? Não, estou melhorando Ah, muito bem Que bom Você está melhorando É porque eu estou tomando remédio Ah, muito bem Por isso você está melhorando Não é mais rápido E o que eu tenho? O que? Um relógio Não Dá coisa O que? Quando você fala uma hora que o senhor Você fala de você Eu É Dá coisa que eu estou melhorando É Eu tenho Não sei O que é? Já não Você está com o mergão de bala Enzo, você terminou já, Enzo? Ful O que você fez aí no quente? Sal, chocolate, quente, praia, chuveiro, banheiro Mostra para ti, mostra o seu desejo Muito bem E no frio, o que você fez, Enzo? Bolé Muito bem Laurinha, você fez o que? O Olaf, e foi? Foi Muito bem O Olaf é gelado É para sentar com as pernas para cá E para de me puxar E para de me segurar Senta e fica quietinho Para você poder assistir a aula Não é difícil, não é só Ah, não é o Olaf É O Olaf É O Olaf É Oi, Matheus Pode ser um pinguim Porque ele fica no fim Ó, mas você acha que ele é frio? O pinguim é frio? Será que a gente pode ver o pinguim e ele é bem gelado? O pinguim é frio Então, se você acha que ele é frio, você desenhou Mas o pinguim, ele vive aonde? Na neve? A neve não é gelada? Sim A neve é gelada, ó A gente tem o boneco de neve Que também é gelado Agora você pode desenhar De um lado não é coisa quente e do outro lado coisa fia Isso Eu desenhei um pinguim Na coisa fia Muito bem, ó Desenha mais coisas, tá bom? Mais coisa Tia, também a fronha pode se transformar de seu também Você, Tito? Também a fronha é de gelo É Muito bem, Laura Certinho Tia É uma geladeira Isso É uma geladeira A gente tem cubinhos de gelo, não é? A gente coloca na geladeira Vocês podem desenhar os cubinhos de gelo Eu fiz gelo Muito bem, isso mesmo E as quadradas Eu terminei O que que você fez, Manu? Aqui, eu fiz fogão Geladeira Calma, fala do quente primeiro Eu fiz um fogão Uma churrasqueira Sol 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 Xícara Tinha Chuveiro Peraí, Tito, rapidinho O boneco de neve O sorvete O gelo O geladeira Que eu fiz um monte de fruta E o agosto saudado Muito bem Certinho, Manu Muito bem Tia Oi, Tito Pode falar A Frozen de gelo O uva não aprendeu nada A Frozen de gelo? Uhum Eu já vi um filme Da Frozen É? É Eu também já vi Mas ela não solta gelo nas mãos? Eu 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 sei Que ela solta gelo nas mãos Pronto, vai Tia Oi, Laura É porque a Ana Ela é diferente da Elsa A Elsa A Elsa nasceu com magia E a Ana não nasceu com magia Isso Mas, ó A Elsa Ela é normal Que nem a gente Não é? No filme ela é normal Então, acho que ela não é fria Ela solta gelo Então, gelo Que é frio Vocês vão desenhar Só que é frio Mas ela é um pouco normal Porque ela solta gelo nas mãos Pintem aí Bem bonito Colorido Viu? Tchau Tchau Tia, eu já vi sapo na internet que ele explica que ele é de gel, fogo, é de tudo. Também tem cores diferentes, e não é um sapinho que pula qualquer pessoa, Tia. Pintem aí, tá? Deixa bem colorido, bem bonito. Pintem aí. No intervalo, eu vou aqui para a piscina. Sério? Ai, que legal. Esmantou a piscina minha, porque aqui estava um buracão. Foi? Sim, eu estava uma grama assim, girada. E aí a gente tirou a piscina, desvaziou ela. Pode burra, na viagem do terreno. É. Tá, coloque o desenho, ela vai pedir. Mais um mente. E aí Obrigado. Obrigado. Mas ele já é branco, então nem precisa pintar. Mas eu vou pintar de branco. Aqui eu vou pintar de branco. É, muito bem, Dijis. Obrigado. 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 Quem for terminando, vai mostrando aí para a tia. Muito bem, Gabi. Certinho, Gabi? Eu desenhei sol, uma vela, uma xícara, uma panela, uma xícara de café, uma fogueira, um gelo e um sorvete, um copo de água fria e um picolé. Muito bem, Gabi. Acertou todos. Certinho. É isso mesmo. Obrigado. 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 Tchê, depois que a gente tem essa página aqui, agora vai ser para a gente fazer o quê? Vai ser a próxima página. Viu? E depois da próxima página? A gente tem nada a página. Menina, é outro dever. Você já está doido para terminar. Você já deixa a canetinha, né? Você já vai fazer a canetinha, né? Tchê, depois das outras páginas, duas páginas. Tito, para de perguntas, Tito. Ó, terminamos aqui. Estou do seminário, página 19? Eu tenho que pintar. Eu estou pintando o frio primeiro, porque eu não quero pintar primeiro. Por quê? Te deixo eu terminar? Tá bom. Pode fazer aí. Muito bem, Laura. Certinho, Laura. Muito bem. Podem pintar aí com calma, que a tia vai esperar todo mundo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Muito bem, Manu. Ficou lindo. Ficou? Ficou lindo, gente. Olha aí. Agora, ó, podemos ir para a próxima. Rapidinho, tá? Tá bom. Todos terminaram, podemos ir para a próxima página. Olha aqui, olha aqui o meu. Muito bem, Tito. Vamos lá para a página 20. É página 20 e 21, ó, essas duas. Deixa assim aberto o livro. É a página 20, olha a gente não vai passando a página aí. Vai passando a página 21, deixa assim aberto. Olha aqui também na outra perna. Tá bom. 20 e 21. Pronto. Página 20 e 21, nós temos aí uma girafa, um leão e um elefante. Vocês vão fazer o cenário do lugar onde é que eles estão. Onde é que eles estão? Porque tá tudo em branco aqui. O cenário que vocês quiserem, que vocês acharem que é o lugar, assim, deles aqui. E aí vocês vão desenhar, tá bom? Color isso aqui, porque tá tudo em branco. Pensem aí no cenário bem bonito. É do elefante com o tigre? É os dois, ó. É a página 20 e 21, Manu. Você vai fazer um cenário aqui pra todos eles, ó. Gira, vai fazer um cenário. Ó, cenário, Manu. Você vai fazer o lugar. Onde é que você acha que esses animais vivem? Na floresta. Então, aí você faz uma floresta. Também tem esses animais aonde? No zoológico, não é? Pode fazer nele. Eu não vou fazer floresta. Tu tá me vendo? Não, tá desligado a sua câmera, Manu. Ah, câmera, né? Eu esqueci de ligar. Eu sei que tava ligando. Aí, agora? Agora eu tô vendo. É o celular que tá caindo. E agora? Tô vendo. Tô vendo. Mas eu não sei falar do que eu falei. Vamos ver, ó. Vamos dar árvores. Faz as árvores, os matinhos. Tá bom. Ó, a árvore. Não, a árvore não. A girafa. Ela sabia que, como o pescoço dela é muito alto, ela também tem aqueles lugares, ó, que ela come lá no alto. Por exemplo, tem um tronco bem grande e lá em cima do tronco tem uma cestinha com as frutas. Aí, ela só vai lá e come. Aí, vocês podem fazer, ó. Comidinhas deles aqui, eles na floresta. Ó, página 20 e 21, viu? Não é essa aí, não, Gabi. Essa aqui, ó. Tá tudo em branco, ó. 20 e 21. Isso, é essa aí. Aí, você abre e vai fazer a paisagem aí da página 20 e 21. Viu, Laurinha? Tem alguma dúvida? Qual? Eu vou fazer uma árvore e também vou fazer um matinho, vou fazer umas... Também vou fazer umas frutinhas. Isso, muito bem. Aí, vocês podem, ó, colorir isso aí. Fazer o quê? Eles estão na floresta. Pode fazer pedras, não é? Os matinhos, árvores, os passagens. Ô, tia, é do jeito que eu consegui. Isso, é do seu jeito, Gabi. Entendi. Temos aí também, ó, o sol, as marvinhinhas. Um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Eu fiz laranjeira e também eu fiz aqui na moranjeira. Muito bem. Adorei. Ficou lindo. Muito lindo. Desenha aí do jeito que vocês souberem. Usem a criatividade de vocês. Eu até vou fazer uma borboleta. Isso, pode fazer. Bem bonito. Obrigado. 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 Laura. Olha essa borboleta que gigante. Tchau, tia. Eu vou fazer pequenininho. Oi, Matheus. Tchau, tia. Você já vai? Vou fazer educação física na piscina. Eu vou fazer educação física na piscina. Ah, tá bom então. Tchau. Tchau. Caprichem aí. Tchau. Tchau. Muito bem, Enzo. Olha, cheio de árvores. Tchau, vou ficar agora. Tá bom? Põe ele no outro lado. Tchau, mas tá aparecendo agora do lado. Eu acho que ela apareceu. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Meus amores A tia Mari vai ficar por aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a aula de educação física Aí agora a tia Mari vai sair E vocês vão para o intervalo, tá bom? Tá aqui! Tchau, beijos! Tchau, beijos! Tchau, Manuzinho!